Estava longe? Mesmo? Calcula lá! Calcula lá onde é que estava? Estava longe? Estava lá! Aí vim de lá deitado! Ó pai, não gosto nada de ir para aí! Vou até o meu braço e penso aqui! Sai, sai! Encosta, encosta, encosta! Fala, encosta! Fala! 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 Aplausos Aplausos Biflete Aplausos 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 % Aplausos Agora, vem que o meu cheiro agora, sai lá! Bora, Luís! Agora, vem o meu livro. Vá-me ao pé, Luís. Agora, se lê a ferro, vai. Vem! 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 Vem que ele foi ao pé! Vem! Fui! 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 Fui!fui! Olha! Pai já cá aqui crianças! Fui! É uma criança! Olha, ele devia fazer... se está no fim dele, as rias cá... virá o filho já há ali um tempo! Embora! Vai, sai, sai! Hoje a preparação já quer que entrasse aos resultados. Ficciona, rapaz! Vamos, senta! É caro, rapaz! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Abraça, abraça! Abraça! E aí, tapa! Chega! Eu, vamos, vamos, vamos! Abraça, abraça! 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 Gastão, assar! E aí! Não é o que é o puto. É o puto para fora, por favor. Não é o que é? É o que é? Não é o que é? Não é o que é? É o que é? É o que é? É o que é? Adiz! 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 É o homem do Parque, isso é ele? Não é? Olha lá! O出o de as barbas está aqui. O quê é só se fazer a casa? Não, já é. É um homem. Estás aí, está aí? Estás aí onde eu tato? Para o Luís, para a aventura! Para o Luís, para a aventura! 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 Obrigado. sai sai Irita pá Irita Irita O que é isso? Aí é! 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 Aí é só que a gente ganha ela! Aí é! Aí é! Aí é! Agora ajuda pra fazer! Aí é! Eu sou um cheiro de provas! Eu sou um cheiro de provas! A pressão, a pressão é muita. Vai lá, vai lá, vai aí Silvio, vai jogando. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá! Obrigado, obrigado! Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.